Confira nesse vídeo 15 famosos que acabaram tendo que viver vidas reclusas, alguns foram vítimas de acidente, outros viveram traumas durante a vida ou outros que resolveram viver sim, longe dos holofotes e até mesmo dos fãs. De onde você fala, bloco social? Começando! Oi gente, vamos começar então por Mingau, ele que é músico do The Noite e também do Traja Rigor. Em setembro de 2023, muita gente acompanhou que ele sofreu um tiro na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. Por enquanto, a gente segue torcendo por ele, por sua recuperação e enquanto durar essa recuperação, o Mingau vai sim levar uma vida longe dos holofotes, longe dos palcos e da TV. Quem também vai ter que levar uma vida assim um pouco longe, pelo menos por enquanto, já que ele está se recuperando, é o Kaique Brito. Ele foi atropelado no Rio de Janeiro no final de agosto na Barra da Tijuca. E assim que se recuperar, a gente fica torcendo, ele vai ter que sim, levar uma vida reclusa, com tratamentos, fisioterapia e lutando por sua recuperação. Claro que eu, como você, a gente está torcendo para vê-lo logo de volta à TV. Nessa lista tem o cantor Wesley Safadão, que deu uma entrevista no último fim de semana para o Fantástico, falando que está sofrendo muito com ansiedade. Tem muita gente dizendo que o cantor estava fazendo muitos shows e acabou perdendo um pouco da voz. E aí, depois de tantas polêmicas, ele resolveu tirar um ano ou um tempo sabático longe dos palcos, longe das telinhas da TV e aí descansando, curtindo com a família. Eu acho que todo mundo o que pode merece. Concorda? O ator Gerson Brenner estava no auge de sua carreira, vivendo o Jorginho na novela Corpo Dourado da TV Globo, quando sua carreira foi interrompida por um crime brutal. Numa segunda-feira, 17 de agosto de 1998, o ator, então com 38 anos dirigindo seu carro de São Paulo para o Rio, foi assaltado e sofreu um tiro. Até hoje, ele segue em recuperação e muita gente torcendo por ele. Jeremy Renner ficou conhecido pelo Gavião Arqueiro, da Marvel e vários outros trabalhos super legais do cinema. No início de 2022, o mundo foi surpreendido quando ele sofreu um acidente com um carro que tira o gelo da rua lá nos Estados Unidos. Muita gente acreditou que ele nem conseguisse se recuperar, mas ele está sim se recuperando e até já é visto na rua andando de moleta. A gente quer vê-lo no cinema. Osmar Santos era um dos narradores de futebol mais conhecidos dos anos 1980. Bordões como Parou Porquê, Porquê Parou, Ripa na Chulipa, Pimba na Gorduchinha, Vai Mais Uma Garotinho. Pois é, foram tantos os sucessos, mas sua carreira foi interrompida em 1994, após um acidente de carro. Hoje, com mais de 70 anos de idade, ele leva uma vida reclusa trabalhando como artista plástico. Um dos maiores campeões da história do automobilismo, heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, sofreu um acidente em 2013, enquanto esquiava na Suíça. Pois é, de lá pra cá, ele se recuperou, saiu do hospital e está em casa. Sendo cuidado pela família, fotos dificilmente alguém vê. Contato poucas pessoas têm com a família. A vida de Michael Schumacher hoje, com mais de 50 anos, é completamente reclusa. De onde você fala? Você levaria uma vida reclusa por querer? Sim ou não? Chegamos a Ana Paula Arósio. Em 2012, ela era uma das atrizes mais queridas e competentes da TV Globo, até que abandonou as gravações de uma novela e muita gente não entendeu quando ela resolveu ir morar na Inglaterra. Até hoje, já foram muitos convites pra ela voltar pra Globo, Record, SBT, fazer filme, mas ela não aceita. Nos anos 1990, o noivo dela faleceu, tirou sua vida na frente da atriz. Lolita Rodrigues é uma das atrizes mais queridas da história da TV. Está viva com quase 100 anos de idade. E hoje, ela que foi muito amiga de Nair Belo, Webcamago, cantou a primeira voz da TV brasileira a cantar uma música, foi dela, em 1950. E hoje, ela lê uma vida completamente reclusa em João Pessoa, na Paraíba, longe dos holofotes e longe da TV. Chegamos a outro nome super querido, Maria Gladys. Ela, que se você não sabe, foi namorada do rei Roberto Carlos. Isso aconteceu nos anos 1970. Na Globo fez muitas novelas, a mais querida delas, Talvez, Vale Tudo, em 1988. Mas Maria Gladys não recebia mais trabalhos na TV no final de 2010. E resolveu ir morar em um sítio, em Minas Gerais, Itapular, curtindo sua velhice com mais de 70 anos. O cantor Axel Rose fez muito sucesso no mundo inteiro, principalmente no final dos anos 80 e anos 90. Ele, liderando o Guns & Rose, fez shows no mundo inteiro e inclusive no Brasil. Porém, se quando era jovem tinha muita polêmica na sua vida, hoje, principalmente depois que sua mãe faleceu, ele resolveu levar uma vida mais reclusa longe dos holofotes e pouco se ouve falar sobre sua vida particular. A mesma coisa acontece com o ator Joaquim Phoenix. Ele é avesso aos showbiz, aos paparazzis, a estar em capa de revista e até dando entrevistas sobre sua vida pessoal. Apesar de ser casado com uma atriz também conhecida, Ronen Mara, ele leva uma vida longe dos holofotes e não quer falar sobre sua vida particular. Ele está para lançar o Coringa 2. Mesmo assim, entrevista com ele é falando sobre o cinema. Algo bem parecido acontece com Sandra Bullock. Ela que já fez Velocidade Máxima, Miss Simpatia e tantos filmes super legais, é uma das atrizes mais queridas de Hollywood. Mas não procure ela no Instagram e em outros perfis que ela não tem em rede social. A atriz tirou um ano sabático para curtir a família, os amigos e os filhos. Longe do showbiz, longe de fofocas. A gente chega a Emma Watson. Ela que trabalhou em Harry Potter e estreou no cinema, nas telonas, desde muito jovem, quando ainda era muito criança. Pois é, talvez isso tenha feito com que a atriz tivesse trauma do showbiz, trauma de dar entrevista. Ela só usa a rede social para trabalho, mas precisou dizer aos fãs que qualquer fofoca, ela mesma contaria e não desse cliques a sites de fofoca. Flávio Silvino fez muito sucesso com o Matosão na novela Vamp. Bom, no início dos anos 1990, ele sofreu um acidente de carro e a carreira de um novo galã que surgia para a TV brasileira foi interrompida. Hoje, ele está com mais de 50 anos de idade e leva uma vida reclusa, sendo cuidada pela mãe e pelos irmãos. Mas sempre que puder, ele vai aparecer nas redes sociais. E aí, qual deles você lembra? Lembra com mais carinho de onde você fala? Deixa seu like, bloco social, um beijão. Tchau, tchau.